E aí pessoal, tudo bem? O início de 2022 vai trazer este filme aqui, Thor, Love and Thunder, que promete muito, promete muito personagem que não apareceu e é disso que eu vou falar nesse vídeo. Dois nomes de muito peso no universo Marvel, eu vou falar de Tempestade e Nova. Então segura as portas aí, me acompanha até o final do vídeo, inscreve no canal, deixa seu like e comenta também, além desses dois, será que vai ter mais gente no filme do Thor? Esse Thor, Love and Thunder aí, né? Porque é o que tudo indica, é uma tendência agora da Marvel, eu estou sacando que pelo jeito não vai ter mais um filme com um herói só não, eles vão sempre, vai ter um herói mais uns 3 ou 4 ali, vai ser sempre uma equipe de heróis e nesse filme do Thor, Love and Thunder, não vai ser diferente. E finalmente começou essa fase 4 da Marvel, a gente começou com WandaVision, que eu já fiz um review aqui, se você não assistiu, fiz sem spoiler, com spoiler e com easter egg, né? Se você não assistiu, vai lá dar uma olhada, porque o Kevin Feige falou agora, né? A gente está vendo, na verdade, que começou agora em WandaVision, mas ele não falou quando que termina. E dos últimos filmes aí, ou séries que estão marcados, o Thor Love and Thunder está bem lá pra frente. Não estou falando que ele vai ser o último, não está confirmado qual vai ser o último, mas vai estar mais pra lá, né? Mais pra diante. Na verdade, ele também não fala, porque às vezes falar qual filme termina, ele deve entregar qualquer história, né? A base aí dessa fase 4. Mas a gente tem vários rumores juntos aqui, né? Um deles é a presença de Matt Damon no filme Thor Love and Thunder. Por quê? O filme, o ator Matt Damon foi visto chegando em Sydney, que é onde está acontecendo as gravações do filme do Thor, né? Chegando no seu jato particular. E o ator Matt Damon é muito amigo do Christian Bale. O Christian Bale já é, ou já foi confirmado, como vilão. O goro, o carniceiro dos deuses, como vilão do filme do Thor. E os dois já atuaram juntos até num filme recente, o Ford vs Ferrari. Aliás, filme muito bom, viu? Pode assistir. E o Matt Damon também já apareceu no universo cinematográfico da Marvel. Não sei se você lembra, mas no início ali de Thor Ragnarok, existe uma apresentação, um teatrinho ali dos Asgardianos, né? Mostrando ali o que o Loki estava fazendo, o Loki estava assistindo, fingindo o Jodinho, mas estava assistindo. E o Loki do teatrinho era o Matt Damon, né? Fazendo piadinhas ali. Aquele Loki que estava, o Loki fake do teatrinho, é um Asgardiano. Um Asgardiano que se fez passar por Loki pra cumprir o teatro ali, naquela ceninha ali. Eles podem assumir que o Matt Damon é um Asgardiano e dar uma função, né? Pro Matt Damon, um personagem, ó, tem esse Asgardiano aqui, que conhece o Loki, conhece o Thor, e ele vai desempenhar essa função, porque não foi dito também qual personagem que ele seria. Ou podem também desconsiderar completamente essa história aí de teatrinho, e ele virar um outro herói, um outro personagem de peso, que não tem nada a ver com aquele Asgardiano que fez o teatrinho. E além também do Matt Damon chegando, o Daniel Richman, esse aí que está ficando mais famoso. Esse cara que é o Insider lá, né? Que dá esses furos de reportagem aí, né? De dentro, que conhece os bastidores de Hollywood. Esse cara está mais famoso do que muito ator e muito personagem aí, porque ele está trazendo rumor assim todo dia, eu não sei de onde que ele tira tanto rumor. Mas o rumor que ele trouxe é que a tempestade vai aparecer nesse filme Thor, Leventander, mas ele disse que é só um cameo, uma apariçãozinha rápida, uma apariçãozinha leve. Antes, eu já tinha feito um vídeo aqui, mais ou menos, não lembro se foi em julho ou julho, falando do rumor que aconteceu da tempestade, ela aparecer primeiro no filme do Pantera Negra, porque ela tem uma relação muito próxima com o Pantera Negra, né? E aí essa relação, o casamento dos dois, ou o divórcio dos dois, alguma coisa assim, poderia desencadear ou a juntar ou ter alguma coisa a ver com Vingadores vs. X-Men, que foi assim que aconteceu nos quadrinhos. Mas com a morte do Chadwick Boseman, a história do Pantera Negra começou a ficar mudada, então um outro lugar da tempestade aparecer seria de fato no filme do Thor, porque a tempestade já teve uma relação próxima com Asgard, porque ela já foi um dos membros da tropa Thor. Falando em tropa Thor, outro insider chamado Roger Wardell, também ele já tinha acertado um tanto de coisa, aliás, ele acertou que a Wanda e a visão ia chamar Glamour e Ilusão um mês antes da série estreia. Ele já sabia dessa treta aí, não sei como que ele sabia, mas já sabia. Ele falou uma lista dos personagens que podem aparecer, ou que de acordo com ele vão aparecer nessa tropa Thor. Segue a lista aí, ó. Bill Raio Beta, Darduk Thor, Thunderstrike, Trog, Groot, Gamora, Lady Sif, Angela e Tempestade. Essa tropa Thor aí, né, os membros dessa tropa Thor são aqueles dignos de empunhar o Mjölnir. E a tempestade já empunhou o Mjölnir dela, o Thunderstorm. Pode ser que isso tenha uma aparição rápida, se não for nesse filme, talvez num futuro filme, mas ela já teve relação com Asgard e pode aparecer desse jeito. Agora, gente, dessa turma que eu mencionei aqui, né, gente, dos quadrinhos também tem um tanto de gente da tropa Thor. Não é todo mundo que vai para o cinema, é simplesmente uma adaptação. Mas muitos aí já estão apresentados, inclusive que não estão nessa lista. Uma das principais aí é a própria Jenny Foster. E a Jenny Foster vai ter um papel muito importante no filme, né, a gente já sabe disso. Além disso, o Groot também pode fazer parte dessa tropa Thor. Aliás, o Groot já está com o Thor. O Thor já está passeando aí, viajando pelo espaço com os Guardiões da Galáxia. Tem ainda Gamora, que a gente sabe que a Gamora que está vivo aí não é a mesma Gamora, porque a Gamora morreu, então os matou ela lá. Então a Gamora que está rodando aí é a Gamora que veio lá do passado, que ainda nem conheceu os Guardiões das Galáxias. É, conheceu, mas não fez parte dos Guardiões. Talvez o Thor convença ela, né, de lutar junto com ele de alguma forma. Aliás, no filme, no fim do filme, do Guerra Infinita, não, do Ultimato, eles vão atrás da Gamora. Então pode ser que encontre ela e ela, de fato, seja convencida a lutar do lado do Thor. Além disso, tem o Bill Raio Beta, que não apareceu o Bill Raio Beta, mas tivemos ele de easter egg no filme do Thor Ragnarok, lá na estátua. E seguindo os rumores, o outro rumor forte é do Nova. O Nova, gente, o Kevin Feige já falou assim, ó, vai ter Nova. Não importa não. Aliás, ele já é potencialmente um G imediato. Ele já pode aparecer na hora que precisar. Só que esse tempo aí, né, ele fala assim, ó, o próprio Kevin Feige já falou assim, ó, gente, eu falei do Doutor Estranho uns 5, 6 anos antes do filme aparecer. Então, pro Nova, tá falando aqui, pra daqui 5, 6 anos ele aparecer, já tá bom. Só que a tropa Nova já apareceu no Guardiões da Galáxia 2. Eu achei que dali eles já iam começar a desenvolver o Nova. Que hora que o Nova pode aparecer, né? O Nova tem relação lá com o planeta de Xandar, ou Xandar, que é um planeta que foi destruído no filme do Thanos. Então pode ser que eles encontrem o Guardiões das Galáxias, o Guardiões da Galáxia, com o Thor. Pode ser até no filme do Guardiões da Galáxia mesmo, né? Cheguem lá naquele planeta, de alguma coisa, onde era aquele planeta lá, e lá tá o Nova acontecendo alguma coisa lá, e lá que eles encontrem ele. Mas a presença dele é bem provável, de todos os personagens aí, né? É muito provável que o Nova aconteça, que ele apareça. Só sei que esse filme, gente, tem gente demais pra aparecer. Tem mais algum que você acha que encaixa nesse filme aqui? Algum dos que eu falei aqui, você tá doido pra enxergar, pra poder encontrar pela primeira vez no MCU? Eu quero muito Tempestade, gente. Os X-Men vão ser apresentados dessa forma. Cada filme vai pingando um X-Men aqui, pra lá na frente juntar todo mundo, ok? Gostou? Comenta aí, deixa um like também, não cursa nada se você chegou até aqui no vídeo. Um grande abraço e até mais!